Anda lá Maria e vira a preceito Olha foi assim a bailar esta moda Que o meu amor por ti começou Olha foi assim a bailar esta moda Que o meu amor por ti começou Ao pintar teu rosto nas voltas da roda Teu olhar que a chopa me enfeitiçou Ao pintar teu rosto nas voltas da roda Teu olhar que a chopa me enfeitiçou Oh, carciada, vamos lá bailar Esta moda se vê marcada Oh, carciada, vamos lá bailar Esta moda se vê marcada Para o meu frito em tomar-nos vibrar E para o meu frito em tomar-nos vibrar Para o meu frito em tomar-nos vibrar E 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 para o meu frito em tomar-nos vibrar Ela é bonita e forte o que vai Eu quero te olhar o que é essa olhada